Que Deus te abençoe poderosamente, onde estiver, chegue a luz, chegue a bênção, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Chegamos na última oração, estava aqui até agora meditando, lendo, preparando a palavra para entrar aqui Eu quero trazer um versículo com você e já preparando o banquete de amanhã, domingo, vai ser muito forte O que Deus vai falar, olha aqui, mensagem pronta e glórias a Deus Amanhã o fogo vai descer naquela igreja E onde você estiver também, no culto, na igreja, amanhã, que Deus venha te abençoar e te honrar Honrar a sua fé, em o nome de Jesus Cristo Tá bom, meus amados? Eu quero ler com você aqui ainda Romanos capítulo 5 O versículo 22 Olha só que tremendo Foi por causa da fé Que Abraão foi aceito por Deus Aleluia Você crê nisso, meu amado e minha amada? Amém? Deus, ele vai te aceitar Não é pela sua religião, pelo seu diploma, pela sua cor, não é? Pelas suas características físicas, Deus, ele vai te aceitar pela sua fé Amém? A qualidade da sua fé É como Jesus dizia para as pessoas no passado Tua fé te salvou Amém? Então, meu amado e minha amada Deixa Deus agir Deixa Deus te abençoar E que a sua fé cresça a cada dia Em o nome de Jesus Cristo E se existe algo que você deve investir todos os dias É na sua fé O que é investir na fé, pastor Helder? É você cuidar dela Evitando coisas que prejudicam a fé Lá na carta de Paulo ao Timóteo Fala assim que a A consciência pura Ele tem que ter uma consciência limpa E se a gente despreza uma consciência limpa A gente acaba naufragando na fé Quer dizer Tem coisas na consciência que prejudicam a fé Então tem que cuidar Não é? Não só aquilo que afeta a fé Mas aquilo que também produz crescimento da fé Isso que nós fazemos aqui todos os dias É oração, palavra Isso faz com que a sua fé cresça E você vai E você é aceito, aceita por Deus Em nome de Jesus Amém? A tua fé te salvou, meu amado e minha amada Você entrou aqui para receber essa palavra Que a sua fé cresça cada vez mais em nome de Jesus Eu já vou orar com você Eu quero que você prepare a água aí Já se inscreve aqui no canal É de graça, né? Isso aqui é muito importante Quem estiver aqui pela primeira vez Sempre tem pessoas pela primeira vez Se inscreve nesse canal Esse aqui é um canal de bênçãos É um canal de meditação da palavra Para você crescer muito, tá? Aqui embaixo tem o botão inscrever-se Clica nesse botão Vai aparecer a figura do sino Clica no sino Notificação Marca todas Pronto Você está debaixo das minhas orações, tá bom? Onde tem oração tem resposta de Deus Esse propósito que eu falo todos os meses Do dia 1 até o dia 23 Você pode fazer hoje, pode fazer amanhã Até o dia 23 Passou isso? Se eu conseguir fazer esse propósito só no final do mês Deus te abençoe, tá bom? Deus te abençoe É uma pequena oferta que você vai plantar Por que você vai plantar? O presente abre caminho para quem entrega E o leva à presença dos grandes É uma pequena oferta Uma pequena semente que você planta Deus vai abrir caminhos para você Tá bom? Aqui tem as contas Tem as informações bancárias Tem o Pix Que é o e-mail da igreja É uma oferta de 23 reais O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Quando você encaminhar Quando você fizer a transferência Você encaminha o comprovante Para o nosso WhatsApp 84-3201-1837 E você escreve lá no WhatsApp O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Amém? E você que Deus tem tocado o seu coração Para você enviar o dízimo Para você nos ajudar Na obra aqui no Rio Grande do Norte Que muito precisa, irmãos Precisa muito E se Deus tem tocado Tem movido o seu coração Eu digo a vocês Isaías capítulo 51, versículo 2 Deus chama Deus abençoa Deus multiplica Amém? Você pode fazer Se Deus tem chamado As contas estão aí O Pix Que é o e-mail da igreja Fez a transferência O comprovante Você encaminha para o WhatsApp Que é o 84-3201-1837 E você escreve lá no WhatsApp 2023 Caminhos abertos Dízimo Tá bom? Meu Deus Segundo as suas riquezas Vai suprir Todas as suas necessidades Em glória Por Cristo Jesus Amém? Amém e amém Agora vai escrevendo Aqui embaixo O seu pedido Que o seu pastor Aqui vai orar Querido Deus E amado Pai Obrigado Meu Deus Por essa palavra Meu Deus Que a nossa fé Cresça E aumente Cada vez mais Meu Deus E que essa pessoa Meu Pai Fique conhecida Meu Deus Seja aceita Pelo Senhor Através Da fé Porque o meu justo Viverá da fé E se ele recuar Minha alma Não tem prazer Então meu Pai Eu declaro a bênção Sobre cada um Que recebe Esta oração Em o nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Que essa pessoa Durma em paz E acorde bem Em o nome de Jesus Eu consagro Meu Deus A água Eu apresento Meu Deus Também a Ti A água Da campanha Do dia 31 Meu Deus Haverá visão Restaurada E completa Em o nome do Pai Do Filho E do Divino Espírito Santo Amém E graças a Deus Amém Meu amado Minha amada Já beba da água Receba a sua bênção E receba a sua vitória Tá bom? Vou pedir pra todo mundo curtir E compartilhar essa oração E amanhã Sete da manhã O seu pastor volta aqui Tá? Um beijo Seu coração E até a oração do dia